acelera o carro motorista olha a onça vocês viram aí no meu vídeo alguns vídeos nossos aí do motorista os amigos da onça assistindo nós aí ó tem um vídeo do carlos do mundo do gps aí apresentando para vocês novidades oportunidade de você ganhar um um desse aqui ó é um desse aqui no caso caminhão não para você colocar um caminhão desse aqui o gps né beleza caminhão volvo scan ou daf qualquer um seja do menor ao maior para você andar nos melhores caminhos aí vou deixar aí o nosso queridão aí carlos do mundo gps nosso patrocinador oficial sempre aí do nosso dia a dia aí mostrando para vocês a oportunidade de você ganhar um desse para você colocar no caminhão desse e não um caminhão terceiro se é que você me entende valeu já calma que eu tenho plano segue aí carlos mas um queijo aí para nós com queijinho é bom uai mas um queijo aí para nós uai valeu ei o meio quilo tá ali ó ó o meio que lá ó o caminhão lá no gg ontem é dia de oficina meio que tá ali ó arrumando uma sacolinha aqui ó mais um problema lá no gg mequilo gg daqui a pouco ele tá aí valeu gente segue segue o recado do homem isso não dá demorar demais é três horas lá eu não assiste bora 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 pessoal carlos do mundo gps na área novamente e hoje pessoal tô passando aqui para avisar vocês tá que amanhã é terça-feira às 15 horas no nosso canal do youtube vai ter uma live especial aí com sorteio dos aparelhos aí referente ao jogo da barba dois mil e vinte e um tá passando para convidar vocês aí para tá fazendo parte comigo aí dessa live recado dado pessoal acessa lá amanhã tá às 15 horas canal do canal do youtube mundo gps oficial recado dado mundo gps será um prazer ter você em nosso caminho vem pra cá